Vem cá comigo, vamos falar dessa polêmica, desse projeto de lei que tá lá na tal da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Douglas Belan, a partir desse momento a gente começa a pensar, pode ser que cachorrinhos não sejam mais vendidos em pet shop, é essa a ideia. É o que parece, viu, Rivaroli, né? Esse projeto deve ser votado hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná, que prevê a proibição de venda de animais de estimação, tanto em pet shops, quanto em clínicas veterinárias, e também prevê a fixação de cartazes pelas cidades, incentivando a adoção de animais. Então esse projeto pra proibir a venda é mais pra incentivar a adoção daquele animalzinho que está em ruas, ou que está sob posse de ONGs, né, que cuidam de animais inclusive doentes, né, aqueles animais machucados, agredidos, enfim. Eu vou conversar com a veterinária Jaqueline Felipeto, que vai comentar com a gente, porque eu estava conversando aqui com ela, viu, Rivaroli e amigos do Balanço Geral, uma dos motivos aí pra essa mudança é o fato de que os animais são usados pra procriar, e aí caracteriza inclusive maus tratos, né, quer dizer, tem muita gente que ganha dinheiro fazendo com que a sua cadelinha crie pra poder vender o filhote, é isso? Tem que tomar cuidado que o criador, às vezes, o criador que não cuida bem dos filhotes, ou da fêmea que está gestando, ele pode, em vez de, a cadelinha ter uma gestação, em vez de ele esperar um ano pra ter a próxima gestação, ele vai fazendo seguido, e isso vai judiando do animalzinho também. Pois é, e aí inclusive diminui a expectativa de vida do animal, né, ele vive menos. Sim, vive menos, porque a cadelinha vai produzir, vai ter muito filhote, ela vai precisar de uma nutrição especial, e eu, geralmente, o criador, o mau criador, ele não vai cuidar desse cuidado, tem que ter esse cuidado com a cachorrinha. Pois é, já vou conversar contigo novamente, a gente tem uma entrevista do delegado Matheus Laiola, vamos ouvir o que ele diz a respeito desse caso. Ao invés desses animais serem vendidos em pet shop, em clínicas, apenas e tão somente em canil, em criador autorizado. Então a população vai pessoalmente e visualiza as condições que o filhote que ele está comprando, ele foi procriado, e como são as condições ali de espaço de higiene, onde esse filhote acabou sendo gerado. Nós precisamos ter uma regulamentação maior, e precisar da população para ser o nosso fiscal e denunciar a questão de maus-tratos em todo o estado do Paraná. Nós temos milhares de cachorros esperando por adoção em todo o estado, e aí a gente faz uma campanha para que essas pessoas, ao invés de comprar um filhote num canil, num criador ou mesmo num pet shop, acabem vindo adotar esses cães que estão à espera de um tutor. Pois é, a gente falou dos maus-tratos, essas cadelinhas que são usadas para procriar mais de uma vez ao ano, a gente fala de maus-tratos agora com os animais de rua, são vários espalhados, é um problema de saúde pública, e principalmente você que é veterinária deve observar ainda mais o quanto esses cães, gatos sofrem na rua, né? É, principalmente agora no inverno é cruel esses bichinhos ficarem na rua, então tem que ter políticas públicas específicas para cuidarem disso, e incentivar a população a adotar os animais de rua. Isso é primordial, esse projeto de lei está vindo com tudo para tentar resolver isso também, esse cuidado com os animais de rua que tem muitos aqui na cidade de Curitiba. Pois é, já que a gente sabe que as pessoas vão direto no pet shop, às vezes, para comprar um animalzinho para o filho, esquece dos lares de adoção, das ONGs, e quando a gente passeia por esses lugares, a gente fica encantado da mesma forma com os bichinhos. É, o que eu falei, tanto um cão de raça quanto um vira-lata tem o mesmo amor para doar para o proprietário, então eu acho que tem que incentivar mesmo, que existem muitos animais e eles precisam de um lar e transmitem o mesmo amor que um cachorrinho de raça. Tá certo, muito obrigado Jaqueline, e Rivaroli é mais um assunto polêmico, né? A gente sabe que tem famílias que gostam de visitar os pet shops, que querem cachorros, cães de determinadas raças. Se esse projeto for aprovado, isso aí vai acabar. E vai ser possível só em criadouros registrados juntos, junto às secretarias municipais de meio ambiente de cada cidade, viu?